do Tatão, né? Tatão, cê teve um problema sério de saúde, né? Rapaz, teve um câncer aí, graças a Deus, venceu essa doença que é muito complicada, né, Tatão? Graças a Deus, Marlon, eu agradeço todos os dias, né? Que a gente ser privilegiado, né? Porque eu estou, isso aí aconteceu em dois mil e cinco. Nossa. Eu tive um problema no intestino e eu fiz uma cirurgia, depois de oito anos eu fui surpreendido, né? Com um novo tumor no intestino e isso em dois mil e treze eu retirei o intestino grosso inteiro e hoje já faz oito anos, graças a Deus, tem vida normal, não tomo medicamento nenhum pra essa atividade. Então agradeço a Deus todo dia, né? A força dos amigos, da família, da minha família e estamos aqui lutando aí pra, vamos ver, né? Cheguei no oitenta e eu vou ver quanto é. Então, jogou até setenta anos? Até setenta anos, exatamente. E parei, né? Na segunda cirurgia eu parei de jogar, né? Mas já estava na hora, né? E teve poucas lesões assim, histórico de lesões, né? É, eu tive uma lesão grave, foi no último ano de profissional que foi, né? Um deslocamento da cravícula, que eu carrego esse problema até hoje, né? Tem uns movimentos que eu não posso fazer, por exemplo, um movimento brusco de levantar o braço, ela desloca, então, mas, mas nada, nada que peça de eu, né? Seguir a vida normal. Tenho uma vida normal, né? Mas na época foi preocupante, porque eu trabalhava. Desenhista, usava a mão. Precisava da mão, né? Então foi preocupante, mas venci também, graças a Deus. O Papai do Céu é bondoso. O Papai do Céu, ele tem isso, né? Ele carrega a gente pro lugar certo, né? O médico dos médicos, né? Ele que cura tudo. E o tornozelo também, teve uma lesão chata. Esse foi nos veteranos, né? Esse também é um jogo de veterano, torci feio, tornozelo direito, mas sarou também, tá tudo bem, graças a Deus. Falando, falando em veteranos, como é que foi sua sua vida pós-profissional? Então, depois que eu parei de jogar profissional e joguei dois anos no Amador da Inter, né? Ficamos campeões e depois eu fui convidado pelo doutor Valdemar Lucato pra fazer parte do dos veteranos do estudante, né? Famoso. É, famosa turana, inclusive teve a satisfação de jogar algumas partidas do seu pai, né? Jogava muito, jogava muito, né? Canhotinha, ele tinha umas jogadinhas dele lá, uns librinhos, meio rivelino, né? Ele gostava. Ele tinha isso, assim, ele era, ele jogou, mas infelizmente jogou pouco, não lembro se foi, ele foi embora, eu não me lembro porque que ele, né? Parou também e joguei com, né? Tive satisfação de jogar com Pedro Rocha, jogar com o Ademir da Guia, não, não joguei, joguei contra Ademir da Guia, o Marquinhos, né? Perguntou se eu joguei. Marcelo Pilon. Eu joguei contra Ademir da Guia quando ele jogou no Bangu, quando ele começou a jogar. Um amistoso nós fizemos aqui em Vila Levi e eu joguei contra ele. Ademir era molecão ainda, sabe? Mas era aquele estilão, sabe? Parecia um ganso dentro do campo, assim, tá? E tive oportunidade de conhecê-lo. É com o Pedro Rocha, o meio esquerda que era do Santos também, que era aqui de Arara, se chama. Ailton Lira. Ailton Lira também é uma figura, também jogamos junto. Bairro jogador, Sérgio Clérez, o Richard Drago levava os técnicos no sábado porque concentravam e ele não tinha o que fazer, né? Aí ficava no hotel. Então o Richard levava Pepe, então Pepe se tornou um dos grandes amigos que eu tive a satisfação, tenho a satisfação de ter. Então eles iam jogar com essa pessoa e cada um tinha uma história, né? Sempre o Pepe, não, o Pepe pra contar a história do Santos, ele, né? É um senhor. Então era muito gostoso e os veteranos aqui nós tivemos um time que nós ficamos cinquenta e tantas partidas sem jogar, se bem que o juiz era nosso, né? Então era assim, quando tava meio duro o jogo, o Valdemar falava, o Clécio era o juiz. Uta, saudoso o Clécio. Saudoso o Clécio. Eu chegava e falava, Edmar! Daí o Clécio pôs no local e lá ia eu, e você sabe, Edmar, eu na Internacional eu batia pênalti de uma forma só, né? Jogava só no canto esquerdo do goleiro, era um jeito só. Pancada forte. Pancada média. Se alguém estudasse você, o goleiro ia pular lá. É, se ele fosse, mesmo ele indo, se ele não se mexesse antes, era difícil porque eu conseguia fazer a bola bater de lado. Na bochecha da rede. E tinha o goleiro que treinava sempre. O Luciano tá batendo assim, né? Do São Paulo. Então, ele bate bem, então, só que eu batia só naquele canto. Naquele tempo, não tinha, né? Jogava contra da Quaritinha, Orlândia, esses times todos, Piquete e tal, ele não sabia como é que eu jogava, né? A gente não tinha, se contar, não tinha televisão, não televisionava, né? Então, podia chutar assim que, tá? E daí, depois que eu comecei a jogar no veterano, eu comecei a observar, né? A paradinha do Pelé, né? Falei, pô, né? O negão, né? Ele tá aí, eu vou treinar isso aí também. E comecei a fazer. Mas era um saio. Eu saia a pênalti, o Rodemar falou, então, derruba o goleiro. Eu ia. Então, eu chegava assim, a bola não batia na rede. A gente jogava às vezes com um jogador novo, né? Molecada, né? Cheio de vigor, então o moleque ficava pulando e tal. Chegava na hora, eu dava a paradinha, ele caiu, rolava assim. Ai, que legal, ele gostou. Depois mudou, né? Daí tirou, e hoje, né? E um dos caras que eu vi bater pênalti, que pra mim foi um dos maiores, é o... o cara do Guarani, depois jogou no Santos, jogou no São Paulo, centroavante. Evair? Evair. Ele, ele mudou o estilo, né? Porque não pode, não podia dar mais a paradinha, então, você pode, observa que ele dá uma paradinha um passo antes. Ele levanta uma perna e dá, e hoje, o jogador, o Deymar faz assim, né? O Cláudio Adão fazia isso. Então, por quê? Porque você dá a paradinha, tem isso, hein? Você dá a paradinha, como era antigamente, se o goleiro não se mexer, você se perturba, porque você fica em cima da bola, você não tem espaço pra chutar forte, né? Então, você tem que tocar do lado, então, dá pro goleiro ir. Então, agora, você dando esse passo anterior, essa parada antes, né? De chutar, você tem mais um passo. Lógico. Você tem força, mesmo que o goleiro não se mexa. E a saudade de jogar, Tatão? É, a saudade... Você sonha, às vezes? Fala, puxa, tô em campo. Nossa, eu vejo, né? Alguma jogada, né? Um Dibre, eu tinha uma característica de ir em cima do cara e cortar pra direita, sabe? Até meu filho, mais velho, herdou isso de mim, jogando lá com o Tatinho, o Tatinho deve lembrar dele. Ele chamava, o filho dele era Murici, porque eu dei uma camisa do São Paulo pra ele, no Murici. No Murici, na época era o Murici, ele tinha cabelinho com preto também. Aí pegou. Pegou a turminha, ela chamava de Murici, hoje não, né? Hoje ninguém conhece mais. Que legal, Tão Tão. Mas e ele, e ele via lá no Estudante, ainda eu, sabe? Sabe quem jogou no Estudante, na época do teu pai? O Armando Luiz. Armando Luiz. Armando Luiz. Ele era do meu pai. É, então, o Armando Luiz jogava lá no Estudante, né? Também jogou uns jogos, lá depois ele, ele morreu, né? Isso, morreu, foi encontrado morto, infelizmente. O Armando Luiz jogava lá com a gente, no Estudante, mas era gostoso. Fala da sua esposa. A minha esposa é, ela é uma batalhadora. Nome dela? Ela chama Loury. Quanto tempo com a Loury? Vai fazer cinquenta e quatro. O que que ela representa pra ti? Nossa, representa tudo, né? Meus filhos. É, tem, é, quando a gente fala, né? Que a idade com oitenta e um, né? Cinquenta e quatro, quando você fala que tem cinquenta e quatro, vamos fazer cinquenta e quatro ano de casado, nossa, né? Já fez, vai fazer cinquenta e cinco. Cinquenta e quatro é o meu filho que vai ter. E quando eu fui na sua casa, eu percebi que a dona Loury é trechonada pelo maridão. É, 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 me aturar todo esse tempo, né? Mas teve os os percalços, os percalços por causa do futebol, exatamente por causa do futebol, né? Ela era ciumenta? Não, não ciumenta, era, eu confesso que eu exagerava um pouco, né? Assim, principalmente nos veteranos, né? Terceiro tempo, esticava, a gente ficava. Mas você era de beber? Não, eu bebia assim, socialmente, né? Mas você ficava. Mas não chegava torto em casa? Não, não, não chegava, não. Chegava, mas... Alegre. Alegre. O problema era, era os compromissos. Primeiro compromisso de sábado, sábado à tarde era futebol, acabou. Esquece o sábado. Chegava em casamento de parentes, ela ia na frente, eu ia nove horas, dez horas da noite, então... Você judiu um pouquinho dela. É, realmente ela, hoje, hoje que a gente, né? Pensa bem, se fala, puxa vida, realmente, né? Será que eu, né? Se eu fosse mulher, eu aturaria, tudo isso. Ah, mas ela tatuou porque ela te ama. Ela faz parte, eu sempre, ela sempre soube, né? Que eu joguei futebol, né? Ela me levou. Sabia onde você tava. Ela, ela, o meu sogro tinha carro, eu não tinha carro, né? E ia pé, como eu falei pra você sair daqui da Invicta, pra ir, pra ir treinar, enfrentava aquele solão de três, duas horas da tarde. Que legal. E ela ficava com o carro do pai dela, trabalhava no Fumagare, que era aqui, e me ficava esperando eu passar pra ela me pegar e levar pra treinar, então eu chegava de carro lá, e ela sabia. Que uritinha, que uritinha. Dona Lori, então são três filhos e quatro netos. Quatro netos, tem um, tá na Austrália, né? Que é filho do Ricardo, um amigo do curso. Isso. O outro tá estudando aqui, Nimeira, joga basquete na equipe do nosso clube lá, que tem 15 anos. Que bonitinho. Tem uma menina, filha do Osmar, de 21, que tá fazendo comércio exterior, tá na PUC, em Campinas. Família toda pronta. E uma baixinha de quatro anos, que é a... Xandazinha da casa. É, essa é a... Que essa mora em Jundiaí, que o meu filho é engenheiro químico na... Na... Ai meu Deus. Não tem problema. Tudo bem. Engenheiro químico. O tatão é realizado? Ah, eu... Eu me sinto realizado. É lógico que a gente sempre deseja o melhor, né? Eu gostaria de dar mais, né? Do que eu já dei, mas eu... Por meus filhos, né? Que principalmente educação, né? Cultura, todos eles tiveram oportunidade de estudar. Estão aí, são filhos muito bacanas, né? Cuidam de mim. Eu tive, né? Esse problema de saúde, aí, nossa, né? Eles foram essenciais na minha vida e são ainda, né? Então, eu me considero realizado. Tá. E uma mensagem pro Limerense. Você foi o segundo, é, né? O segundo maior artilheiro da Inter. Técnico do primeiro ano do Galo, secretário de esportes e uma das pessoas mais queridas da cidade. Sua mensagem pro Limerense. Oi, Edmar. O que eu posso desejar pra Limerense, que eu sou natural de Limeira, né? Meus filhos todos são limerenses, né? Os netos, tem um, essa, um é Araraquarense e o outro é de São Paulo. E os outros dois são de Limeira e o que eu posso desejar é que os liberenses continuem, né? Dando apoio pros clubes de Limeira, o esporte e pros jovens praticarem esporte, que o esporte faz amigos. Eu tenho uma preia de amigos, como você falou, muita gente, conheci muitos lugares, conheço muitas pessoas, tem um certo prestígio, junto a, né? Infelizmente, os torcedores da minha época, né? Tem muitos que já se foram amigos, né? Mas eu guardo coração mesmo esse período meu no esporte e eu só posso desejar que os jovens pratiquem esporte, que esporte é vida, esporte é saúde e agradeço aqueles que ainda estão aí, que viram eu jogar, meus amigos que jogaram comigo, nos veteranos, que jogaram no amador e no profissional careca que tá aí, alguns ainda. Então, é o que eu posso desejar, felicidade, saúde pra esses amigos e, de maior que você, né? O pessoal aqui da Mix, você que sempre... Cara, eu te adoro, cara. Deu espaço pra que a gente pudesse falar um pouco de esporte e eu, a minha esposa que fala, e quando ele começa a falar de futebol, então, né? Não para mais e tal, mas é o que a gente viveu grande parte da minha vida, né? Faz parte, o esporte faz parte da minha vida, né? Eu não posso pensar diferente. Tentei jogar basquete, joguei basquete, joguei vôlei, né? Que legal. Mas o negócio meu sempre foi futebol desde 10 anos, comecei no Grand com 10, 11 anos, 11 anos. Olha isso. Então, até 70, às vezes, são 60 anos. Uma vida dedicada ao esporte. Não é isso, Edmar. Felizmente, tive contato com grandes pessoas, grandes amigos, né? E estão aí. Tatão, obrigado por por sua presença aqui, vou até pegar nós dois aqui, de novo aqui, ó. Muito obrigado, é uma honra, é um prazer recebê-lo aqui no Pima nos Esportes. Você sabe o quanto eu gosto de ti. Você sabe o quanto que, pô, a nossa amizade é importante pra mim, pra minha família. Te admiro demais, Tatão. É isso, Edmar, isso é bondade, né? É bom ter amigos por causa disso, né? Pelo menos a gente, mas você reativou minha memória com aquele livro, desde aquele livro que você escreveu, que tá guardadinho, todo mundo que chega lá em casa, tem lá a estante, tá lá, pego, passo pra eles, marquei as páginas, todos os gols que eu marquei, tá lá em amarelo, marcadinho, pra que quem vê, né, pra, porque nem eu sabia, né, que eu tinha tantos gols assim, né, e foi vivenciando na memória, foi reativando minha memória e como você levantou hoje, né, o primeiro gol e o último gol que eu fiz. Legal, né? E eu procurei lembrar, eu falei, quem sabe você vai perguntar alguma coisa e eu, o primeiro jogo que eu fiz, eu lembrei que foi contra o 15 de Jaú, que eu entrei no lugar do Adair, outro lado. Olha só, só, que história. O Gatão era técnico, ele falou, vai lá, entra no lugar do Adair, tá bom. Que emoção, né? É, nossa. Bom demais. Tá em Vila Levy. Bom demais, Tatão, nosso convidado especial de hoje, foi uma honra receber esse, esse monstro, né, do nosso esporte, né, volto a dizer, segundo maior artilheiro da Inter, primeiro técnico do Galo em setenta e dois, secretário de esportes, uma pessoa abençoada, muito querido aqui em nossa.